Boa noite. Na verdade é um prazer, eu gostaria de ter participado desse fórum já há algum tempo, mas hoje foi a oportunidade e fomos agraciados, eu e minha esposa aqui, com essa palestra pelo Daniel Aram, interessantíssimo. Eu quero agradecer também ao nosso amigo aqui, o Tarcísio, o Tarcísio, ele nos incentivou bastante a participar, e como eu disse, era uma coisa que a gente já queria estar fazendo já há algum tempo, porque é o momento que nós vivemos, esse nosso contexto, e eu posso dizer o contexto mundial, um contexto que merece essa reflexão de pessoas voltadas a isso, que eu acho que são poucas, infelizmente, são poucas pessoas que estão hoje voltadas a refletir a problemática, as várias problemáticas que nós vivemos, principalmente em razão dessa pandemia, que como você bem colocou, né, nos traz a refletir sobre nossa humanidade, e nossa humanidade é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que vale a pena a gente buscar, vale a pena a gente buscar pra quê? Pra saber pra onde nós vamos, pra onde nós vamos, e hoje eu vejo que, e a partir desse, do que o Daniel colocou, muito bem, a gente tem que confrontar o que é realidade, o que é fato, e é o que a gente gostaria do que fosse, e esse é o problema, né, e esse é o problema, que esse fórum deve buscar e, se possível, disseminar o máximo possível, porque realmente o que a gente busca, vê, vê como as coisas caminham, nos fazem pensar que a gente vai ter um problema, não só climático, ambiental, político, enfim, uma série econômico, principalmente, ao meu ver, a curto prazo, né, que esse fórum pode vir a refletir sobre isso, enfim, são vários pontos que eu não vou me estender aqui, mas eu acredito que esse fórum vai, ao longo do tempo, tratar sobre isso. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. O Daniel, se quiser fazer algum comentário aí, em cima da fala do Jair Wilson e também do Francisco Nunes, fique à vontade. Bom, deixamos para o final, e assim ganhamos tempo. Ok, então, mais outro economista, depois eu vou chamar os não-economistas também para dar o seu olhar aqui, né, nosso amigo Lorinaldo, né, bezerra, saudade da sua presença, meu amigo, seja bem-vindo. Tudo bem, né? Ih, querido, tudo bem? Fique à vontade aí. Primeiro, parabenizar o Daniel pela palestra, né, um pouco de filosofia sobre a economia, né, e eu aproveito a ocasião para fazer uma analogia do que ele falou, com o que, em economia, nós definimos como ponto de saciedade, né? O ponto de saciedade, segundo a microeconomia, é aquele ponto que o consumidor atingiria, onde ele tem todos os bens na quantidade que ele precisa, certo? Ora, evidentemente que isso é algo inatingível, é algo impossível, mas ele é uma referência para a economia e para o consumidor. Agora, veja bem, se o consumidor nunca vai atingir esse ponto de saciedade, onde ele, com sua renda limitada, teria tudo o que ele precisa e nas quantidades certas, por que, então, existir? Ora, ele existe como uma referência. Se, de repente, todos nós tivéssemos, atingíssemos o ponto de saciedade, a economia simplesmente pararia, ela não existia, porque o que importa para a economia é essa busca do ponto de saciedade, ou seja, cada vez mais eu quero ter um pouco mais das coisas, né, um pouco melhorar a vida. Eu aproveito agora a parte filosófica da coisa e fazer uma analogia com a felicidade. Eu posso fazer uma analogia da felicidade com o ponto de saciedade. Por exemplo, a felicidade, ela não existe, mas o que move o mundo é a busca da felicidade. E, novamente, se todos nós fôssemos felizes, a vida perderia todo o sentido. O que importa, então, tanto na economia quanto, de uma forma geral, na conduta, na vida das pessoas, é a busca pelo ponto da saciedade, em termos de consumo de bens, ou a busca desse ponto, a busca da felicidade. Ou seja, o que conta para o mundo, para a economia em geral, é essa dinâmica proporcionada por essa busca incessante. Então, é essa a mensagem que eu colhi da palestra do Daniel, quando ele fez referência ao Éden, ao Jardim de Éden. Então, é essa a minha participação. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Leonardo, sempre trazendo profundas reflexões. Ele chegou aqui um pouquinho atrasado, mas ele já esteve aqui conosco em algum momento. E eu vou trazê-lo aqui. O Tarso sempre faz uma grande referência a ele. Elias, bispo, boa noite, seja bem-vindo. O que você acha dessa discussão que está sendo levantada aqui, nesse momento, meu querido amigo? Olá, boa noite, cumprimento a todos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Eu fiquei admirado com a palavra do nosso palestrante, e eu fiquei a me imaginar que depois de terminar a sua criação, Deus chamou ao sétimo dia de sagrado. O sagrado, portanto, não é um dia do paraíso. Mas o dia do não para. Um dia no qual a gente, se possível, seria possível o uso do inútil. Seria um dia do cansaço. E, nessa perspectiva, eu fiquei a imaginar que nós vivemos numa sociedade em que, hoje, o sujeito de desempenho concorre consigo mesmo, e sob uma coação destrutiva. Ele se vê forçado a superar constantemente a si próprio. Isso, eu acredito que tem contribuído, dentro de uma visão mais paradoxal, a se perceber que o sujeito de desempenho explora a si mesmo. E ele se explora tanto que ele se consome a si mesmo completamente. E o que era uma vitória, ele passa apenas a ser a sua própria derrota. Eu imagino, hoje, que a economia neocapitalista absolutiza essa sobrevivência. Ela nutre a ilusão de que capital gera mais vida e que gera mais capacidade para viver. Fico, também, a imaginar que nós, hoje, temos a perspectiva de vivermos numa sociedade que Byung chamou de sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, mas que traz uma perspectiva muito difícil para a vida humana, em que ela vai além de uma sociedade disciplinar. Ela nos leva a um adoecimento, ela nos leva a uma sociedade que sofre sob um excesso de positividade. E que o homem, ele é explorador e, ao mesmo tempo, explorado por si próprio. Eu tiro essas lições do professor Daniel, depois aguardo os comentários complementares dele. Muito obrigado. Obrigado, Alis Bispo. Vamos ouvir aqui uma outra visão aqui, chamar o nosso querido amigo Ivo Ferreira Saldanha, psiquiatra e também um homem ligado à ecologia, ao humanismo, que tem um belo trabalho aí no Rio de Janeiro. Não esqueça de ligar seu microfone aí, a sua secretária deu uma saída aí. Ligou, né, irmão? Ligou. Ligou agora. Olha, isso é espetacular que o doutor Daniel mostrou. Essa visão holística e hoje já se trabalha na psiquiatria o aparecimento de algumas doenças realmente nessa área. nessa parte de busca na ciência de compreensão maior, que é a parte quântica. Você vê que o próprio Einstein tinha dificuldade em traduzir o enigma quântico. E aí surgiu hoje coisas novas na astrofísica, que é a chamada matéria escura e a energia escura. Você vê como é que é o universo. e essa visão holística ele vê o todo. Porque tudo realmente está em todo. Você vê o seguinte, como é que você vai ver hoje o ser humano? Ora, você vai vê-lo em um território, em um ambiente. e nesse ambiente vai estar a pessoa, outros, no caso que ele vai se referenciar com outros, vai se referenciar com os objetos, e vai se referenciar também com o ambiente natural e social. e onde é que ele vai viver praticamente gastar a energia dele? Uma média de 95% em três ambientes. No ambiente de trabalho, no trajeto e no ambiente de casa, no domicílio. E isso que ele falou realmente é espetacular. Por quê? Porque o psicólogo da parte mental você já tem que trabalhar o adoecimento dos ambientes. Porque a natureza quando produziu o ser humano ela levou muito tempo e praticamente levou desde que a gente tem conhecimento lá do Big Bang até hoje mais de 14 bilhões de anos que se imagina. E o que foi acontecer com a gente? ela programou o ser humano já nessa oficina biológica que é o útero materno. E o que que vai vai acontecer? Ele vai sair daí e vem para isso que o doutor Daniel falou para o ambiente. E nesse ambiente isso que ele colocou muito bem ele vai adquirir habilidade para lidar para lidar com esse ambiente. Porque o que que ocorreu com o ser humano? Ele se tornou muito caro. Antes nós aqui inclusive temos facilidade disso porque aqui estamos em cima da história do Brasil onde ocorreu a confederação dos tamoios onde eu estou sentado e naquela época a quantidade de habitantes que tinham aqui eram poucos. Ele vivia de que? Da caça da pesca e de frutas e tudo nativo e para se manter eles tinham o suficiente e hoje o que que ocorreu? Isso que ele falou daqui a pouco já vai surgir a inteligência artificial você vai ter já o chamado humanoide que vai substituir o humano mas o que eu achei mais legal esse trabalho a Nádia deve estar muito feliz é a compreensão de que nós temos que sobreviver e sobreviver no planeta aqui porque está se querendo já projetos para Marte e outros planetas do sistema solar mas ora a dificuldade que se terá para habitar e para viver lá então nós temos que viver aqui e viver como? A natureza programou a gente você vai ter que respirar você vai ter que comer você vai ter que fazer uma série de situações e você terá que tirar daqui a água e tudo então nós temos que nos desenvolver e aprender e nos habilitar a lidar com esse processo sem acabar com ele porque senão nós vamos destruir totalmente a vida e que nós já estamos fazendo e às vezes errando por boas intenções e o que que tem que se fazer? uma escola capaz de trazer ensinamento para que não haja conflito com regras naturais e com regras sociais e é o que está ocorrendo hoje eu já vejo o adoecimento dos ambientes e muitas já das doenças já se comprova isso o ambiente já adoece que ele vai disparar algum gatilho biológico genético que já carregamos então isso que ele que ele falou é você produzir felicidade e prazer saudável até a Organização Mundial da Saúde admite que não é só a falta de sintoma de adoecimento de que você comprovado é o bem-estar físico mental e social achei espetacular acho que a Nádia está batendo palma e emocionada até agora mas parabéns muito interessante obrigado então já que a Nádia foi citada vamos ouvir isso ela já está levantando a mão boa noite minha amiga Nádia seja bem-vinda boa noite tem vontade aí para suas considerações questionamento sim exatamente Ivo sabe conhece me conhece há 20 anos e sabe que o meu discurso é completamente sustentável verde tudo que eu sou arquiteta não sou economista entendo muito pouco de economia por sinal mas tudo que o Daniel falou eu corroboro desde a outra vez é a segunda vez que eu vejo a palestra dele e achei espetacular espetacular porque nós vivemos um momento de distopia assustadora onde a economia virou virou do avesso onde os valores viraram do avesso e eu não sei se vocês viram aqui a reportagem do Fantástico sobre Cabo Frio sobre essa história dos bitcoins desse enriquecimento assim rapidíssimo da noite para o dia e desses bilionários que eram paupérrimos e viraram bilionários assim de repente isso é uma distopia porque ultrapassa aquele objetivo e o propósito do trabalho em si da vida pelo trabalho da manutenção pelo trabalho exatamente Nonato Novo Egito Cabo Frio Ivo e eu que moramos aqui em Cabo Frio estamos envergonhados com isso né porque é exatamente é horroroso e eu vejo isso ao vivo e a cores qualquer dia qualquer dia a gente faz uma sala aqui para eu falar sobre outras coisas mas e eu achei maravilhoso Daniel quando você falou da sociedade celular né porque é exatamente o que eu penso a gente só vai atingir a civilização quando o homem funcionar como o corpo humano porque tudo é celular o universo é celular nós somos células as cidades eu vejo como células as casas eu vejo como células tudo é celular e se as células não funcionam em harmonia o que que acontece o corpo morre o corpo adoece e uma sociedade quando o homem entender que a gente tem que funcionar como o corpo humano em harmonia com todas as outras células com os órgãos com a compreensão com a felicidade e outra coisa que você falou que eu adorei com amor amor é energia amor é energia positiva só constrói só constrói o que que a gente está vendo a gente está vendo ódio a gente está vendo animosidade a gente está vendo armas em vez de amor a gente está vendo uma destruição da cultura a gente está vendo uma destruição de tudo que nos faz felizes e isso não contribui com absolutamente nada principalmente com toda todo esse objetivo sustentável que não é utópico nós estamos vivendo uma distopia que é o contrário da utopia mas isso tudo que ele falou não é utópico é possível desde que o homem consiga compreender que ele tem esse poder de respeito à natureza de respeito por si próprio e formar uma civilização que realmente seja harmônica e equilibrada e nós temos diferenças enormes enormes em termos urbanos em termos sociais eu não sei se vocês viram esse filme do dessa mostra ecofalante que chama A Bolsa ou a Vida muito interessante você viu Daniel esse filme eu vi que você colocou mas ainda não assisti você colocou a gênera em grupo isso eu coloquei assistam por favor porque é muito interessante nós vamos ver a distopia instalada e verificada é muito muito bom um pouquinho grande mas vale a pena principalmente para quem trabalha com economia para quem é economista porque fala de dinheiro e da má distribuição do dinheiro e quando a gente conseguir trabalhar por amor mesmo por propósito porque você não vive sem propósito para você levantar da cama para você trabalhar para você viver para você participar você tem que ter um propósito de vida e esse propósito ele tem que ser um propósito social e não egoísta porque ninguém vive para si próprio você faz parte de um todo exatamente nós somos célulasinhas de um corpo que a gente está destruindo por má gerenciamento por falta de educação e por falta de consciência e de compreensão de que se a gente não partir para esse lado tudo vai ser destruído e a gente vai morrer morrer todo mundo vai mas vai morrer a sociedade em si e o que está acontecendo eu acho que a natureza está fazendo o seguinte que nem quando você escreve um texto no papel o papel está errado você amassa joga fora e começa tudo de novo eu acho que a natureza está reagindo e se a gente não reagir em favor da natureza e da nossa da transformação da nossa sociedade é isso que vai acontecer nós vamos ser folhas amassadas e jogadas na lata do lixo tá bom meus parabéns Daniel parabéns obrigado o Ivo sabia Ivo sabe conhece meu discurso por isso que ele falou que eu estava aqui batendo palma né Ivo tá bom parabéns obrigado por sua participação lembrando que no próximo sábado nós teremos o tema a simiótica e a geometria sagrada tema este que vai ser versado pela nossa querida amiga Miss Lima Ribeiro que eu gostaria de ouvir de convidá-la para fazer uso da palavra para colocar aqui o seu olhar a sua visão a respeito dessa temática levantada do economista do Nioran o Refazer o Jardim do Éden uma visão humana da economia boa noite minha querida amiga Mirtz Muita é Muita